As pessoas acabaram usando o termo elegância para dizer que alguém está elegante e isso passou a ser vinculado, mas elegância é muito mais do que isso. Eu diria que elegância é ter um comportamento elegante. Para mim elegante, ser elegante ou elegância tem a ver com comportamento, com a funcionalidade da pessoa. A forma como você se coloca, fala. Eu diria que é um combinado muito bem feito, elegância para mim é um combinado muito bem feito de simplicidade, empatia, educação e discreção. E se a gente for pensar nesses quatro itens, talvez a gente viva o momento mais deselegante da humanidade. É verdade. Porque assim, as pessoas estão confundindo a parecer ou elegância com arrogância, com grifes, com ostentação, com coisas que não têm nada a ver. Elegância é um comportamento. Se você for olhar, por exemplo, a realeza, o menos é mais. Se você for olhar a realeza inglesa, são mulheres absolutamente elegantes e homens elegantes. E você não vê arrogância nisso. Outra coisa que eu acho maravilhosa, repetir roupa. Repetir roupa é um sinal de elegância, é sinal de que você teve a coerência de comprar uma coisa boa que não se desfaz com o tempo. Que você gosta. Então, elegância não tem nada a ver com moda, apesar das pessoas fazerem essa associação. Elegância não sai de moda, né? A moda passa. Uma cor, um decote. Mas se você tem uma postura, né? É a roupa que você veste, né? Tipo assim, você veste a roupa, mas quem faz a roupa elegante é quem está vestindo. Não é a pessoa, não é a roupa em si. Não é aquela peça. A peça não é elegante. É a sua essência que faz você se tornar elegante. É a sua essência que faz você se tornar elegante. Você pode estar de fios de ouro e ser uma pessoa completamente deselegante. Com certeza. Também não impede de você estar vestindo esses fios de ouro e a simplicidade, a sua empatia, a sua educação e a sua descrição tornar essa mesma roupa elegante. Elegante. Então, assim, a gente tem que dissociar isso. Elegância é um comportamento. Não é algo material. E no mundo que a gente vive hoje, isso é uma coisa que tem me chamado muita atenção, as pessoas estão compulsivamente confundindo elegância com ostentação. As pessoas colocam... Outro dia eu estava no aeroporto e eu vi uma mulher inteira vestida de uma determinada grife, assim, um moletom, um casaco, um cinto. Me deu um constrangimento tão grande e ela realmente achou que ela estava abafando. Me deu pena dela. Realmente me deu pena. Eu lembro desse dia. Ela até fez um comentário com você. Um constrangimento alheio. Eu tenho esse defeito. Eu tenho um constrangimento alheio. E ela estava numa postura do tipo assim, eu tenho e vocês olhem eu passar. E, na realidade, eu estava olhando uma triste pessoa passar. Porque, assim, eu acho que quando você tem a necessidade de botar muita grife, muita... Uma marca, uma coisa. Não. Tudo de marca. Se você quer comprar uma marca, compre. Porque é um detalhe que tivesse bem. Mas não porque aquilo vai te validar como pessoa. Nada te valida como pessoa, a não ser a sua essência. Nada, nada vai te validar. Eu conheço pessoas que se vestem inteiras de coisas muito caras, muito caras, e são extremamente infelizes. Eu já vi muitas pessoas atentarem contra a vida e ter um armário absolutamente caro, mas caro que daria para comprar um apartamento. E são completamente infelizes. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que rever o conceito de elegância. Mas rever muito, muito. Porque, assim, a ostentação é tão arrogante que te cria uma repulsa. Porque a ostentação, ela faz assim, eu tenho, você não tem. Então, ela cria uma hierarquia de cara, que é muito feio. Porque, assim, ostentação, arrogância, só faz as pessoas se sentirem, você diminui as pessoas para tentar se elevar. Isso é horrível, porque você está se elevando na base de coisas caras. E eu vejo os adolescentes hoje terem questão de publicar nas suas redes sociais o que eles têm de caro. Isso não leva a nada, nada.